Legendas por TIAGO ANDRE Atataca tatacataca Acabacei da batalha Tá mais na frente, então joga piranha Desse jeito você me excita Me jogando essa xereca brabo Tornadinho jogando a pica Faz gotadinho jogando mulher Desse jeito, a minha pica Essa mina é profissional Faz gotadinho e se manda Faz gotadinho quando eu meto a pica 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 Faz condadinho quando eu meto a pica Lá faz condadinho quando eu meto a pica Vou chamar as preparadas, vai As que gostam Vou chamar as preparadas, vai As que gostam de putaria Faz condadinho quando eu meto a pica 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 Aí o gente faz uma visita lá, hein Na casa daquela vizinha Aí aquela visita lá, hein Na casa daquela vizinha Tem, vem, ela é moleque foda diferente Que faz quadradinho quando eu boto a pica Faz quadradinho quando eu boto a pica? Você tá gostoso, então Cê tá piranha Cê tá piranha, cê tá piranha Cê tá piranha, cê tá piranha Cê tá piranha, cê tá piranha transitionalmente, Roboulando na minha pica Vai! Faz quadradinho, come é tua pica Faz quadradinho quando eu meto a pica Faz quadradinho, come é tua pica? Você ta gostoso, sarrando gostosa, buceta na pica Aê! Seria loz em! Aê! Seria loz em! Aê! É Eles mesmo! É DJ Guimbox! Tá sabendo mesmo, né? Aí, pode jogar na frente dos caras, joga, joga! Ela toca a buceira pra frente Ela joga a buceira pra trás, vai! Taca a buceira pra trás Ela joga a buceira pra frente Ela taca a buceira pra trás 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 Ela taca 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 a buceira pra trás Vai na frente então joga a piranha Tese jeito você me excita Me jogando essa xereca brabo Faz quadradinho jogando mulher Tese jeito, a minha pica Essa mina é profissional Faz quadradinho e se manda Faz quadradinho quando eu meto a pica 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 Faz condadinho quando eu meto a pica Vão chamar as preparadas as que gostam de putaria Faz condadinho quando eu meto a pica Faz guardadinho quando eu meto a pica, faz guardadinho quando eu meto a pica Aí o poser uma visita lá, ai! A casa daquela vizinha, aí aquela visita lá em! A casa daquela vizinha, que ela fode diferente... Faz guardadinho quando eu meto a pica Faz guardadinho quando eu boto a pica Cê tá gostoso então cê tá piranha, cê tá piranha, cê tá piranha, cê tá piranha Ebolando na minha pica, vai Firda, tá baita Cadê uma atua pica? Tascada de engundo. Eu me tou a pica.